Bom, começou nosso sétimo encontro do Big Data Hall, nosso sétimo encontro online do Big Data Hall, não dá para falar sétimo encontro, porque a gente já tem muitos encontros, a gente tem aí uma estrada juntos, e hoje, com continuação das nossas redes neurais, é isso, com o Caião, grande Caio, palavra toda sua, fica à vontade, vamos juntos. Legal, bacana, valeu Glauva e Celino, hoje estamos com a presença de um colega aí novo, que veio conhecer nossos grupos, quero que faça parte aí, seja muito bem-vindo, Marcelo. Só o seguinte, no nosso último bate-papo, nós falávamos sobre um estudo, uma pesquisa que eu venho fazendo aí já há alguns meses, sobre redes neurais, e que resolvi materializar esse estudo, tentando balancear aí a parte prática com teórica e didática, prática com codificação em Python, didática, desculpa, prática com codificação, didática com esse mapa mental, né, então eu estou tentando construir, resolvi usar essa ferramenta, que é inspirado dentro de casa, com minha filha na escola, ela falando que fazia mapas mentais, eu disse, pô, boa ideia, vou pegar o que eu estou estudando de mapas mentais, e vou, ao invés de, até para eu consolidar conhecimento e eventualmente conversar com meus colegas, e aí tenho montado a história dos mapas mentais. No nosso último encontro, nós vimos a base, a ideia, a proposta aqui, é que nós temos uma rede neural sendo implementada ponto a ponto, implementação do zero, praticamente usando aí, quem conhece Python, o NumPy, basicamente o NumPy. E, bom, é lógico, uma biblioteca ou outra, mas é basicamente o NumPy e o Pandas, né, lógico, para poder ter ali a manipulação dos dados. Então, é o melhor estilo hall. O objetivo é que a gente consolide os conceitos, mais do que nunca, e que ela funcione. Aliás, eu estou com a pretensão de utilizar essa minha implementação de rede neural na minha dissertação de mestrado, que eu estou fazendo, pesquisando a questão de desastres naturais. Então, a minha ideia é que eu não use nenhuma biblioteca, não quero publicar artigos em minha dissertação, é sem uso de biblioteca, quero usar essa rede aqui que está sendo implementada na Unia, para a minha implementação, submeta a revisão em pares, enfim, todo o e-book que a academia exige. Então, vamos lá. Na semana passada, o que eu separei aqui para a gente conversar um pouco? Só voltando ao mapa, o que eu chamo aqui de lado direito, na verdade, não foi nem eu, foi um colega lá do IPT que batizou assim, o que tem aqui do lado direito são os conceitos, o mínimo necessário, para que eu tenha uma rede neural funcionando. O que são os conceitos e as implementações, né? Então, a rede neural parte ali da questão da analogia, né, é feita lá nos anos 50, com neurônio, lá com o percepto, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa que eu resolvi começar a montar também. Não sei se um dia eu termino, mas resolvi pôr num PPT, o que antes era só no, o que está aqui, tudo consolidado no mapa mental. Eu andei rabiscando alguns dias, o que eu vou chamar de, como é aqui, ó? Então, decodificando as redes neurais, da matemática aos neurônios artificiais. Então, tudo que a gente tem discutido aqui, eu pretendo colocar aqui no... Mas isso é breve, assim, eu estou ensaiando ainda, highlights, mas não é nada diferente do que está lá no... Mas isso aqui é o método tradicional, o método raiz agora é por mapas mentais. Então, voltando. Então, nós vimos lá a questão das unidades básicas, né, o neurônio, como que ele funciona, o conceito de backpropagation, nós passamos isso mais ou menos para outras camadas, o que são as camadas das redes neurais, como que elas funcionam, como as camadas ocultas, as camadas de entrada, a necessidade de que a quantidade de neurônios de uma camada tenha fit com a quantidade de neurônios da outra, que é o passo a informação de um lado para o outro, atualização de peso de bias, a learning rate, que é a taxa de aprendizado, as funções de ativação, função de custo, o mecanismo das redes neurais, isso aqui é qualquer uma, qualquer rede de deep learning, não interessa qual o mecanismo de otimização que ele está usando, se é o perceptron, que foi quando tudo começou nos anos 50, se é os conceitos implementados com Keras, se é o tal dos batch, como é, gradiente tocastico, gradiente batch, todos usam esse mesmo princípio, que é do feedforward ou backpropagation. as funções de... E aqui, como nós colocamos todos esses conceitos juntos, para ter o que chamar aqui de uma rede de neural, é um MVP, é o mínimo para que uma rede funcione. que é isso aqui. Então, nós pegamos todos esses conceitos e fomos implementando... É isso aqui mesmo? É a rede de neural MVP. Ah, eu sabia que estava faltando coisa. Aqui, basicamente, eu utilizo aqui no PY, o resto, tudo isso aqui que vocês estão vendo, é gráfico só para exibir, uns datasets para testar, mas é basicamente como um PY. Então,